Um homem que matou a esposa asfixiada se entregou ontem na delegacia de Jandaia do Sul. Ele só se entregou agora porque quer ver os três filhos que teve com a mulher. Agora vem uma outra história. Será que os meninos querem ver o pai depois dessa? É uma outra história. Vamos ver o caso. Claudemir Carlos Pisciani, de 42 anos, matou a esposa Edir da Costa em novembro de 2007 no estado de Santa Catarina. Só agora, quase cinco anos depois do crime, ele resolveu se entregar à polícia e fez isso em Jandaia do Sul. Os policiais de São Pedro desconfiaram da história, mas pedimos que o trouxesse aqui para Jandaia. E daí, checando aí, pesquisando nos sistemas, realmente constatou-se que ele tem uma prisão preventiva decretada pela comarca de Atibaia, São Paulo. Ele tem três filhos, né, doutor, com uma mulher, né? É, exatamente. Ele nos relata aí que tem três filhos com essa convivente, né, que foi a vítima. E esse é um dos motivos que ele alega para estar se entregando, que é ir lá para responder, ficar mais perto dos filhos. Enfim, essa foi a motivação que o levou a se entregar. O homem matou a companheira porque teria sido traído por ela. Apresentou espontaneamente, aí a gente acaba dando um certo crédito, né? Para a versão dele, ele disse que surpreendeu a Amásia com um amante no interior de sua residência e acabou por agredi-la e asfixiou, né, estrangulou-a e o que lhe causou a morte. Nos últimos anos, Caldemir viveu como andarilho em Santa Catarina e depois veio para o Paraná. Tem coisa mais absurda, ele cometeu o crime em Atibaia, interior de São Paulo, né? Região, na Grande São Paulo, verdadeira. Mas ele foi para Santa Catarina e Santa Catarina, ele estava no Vale do Ivaí, caiu lá em São Pedro do Ivaí, desconfiaram da mão, encaminharam para a Jandáia, chegou lá em Jandáia, ele pegou e abriu o jogo. Falou, não, realmente eu matei a minha esposa porque eu peguei ela em flagrante com outro homem, perdeu a cabeça. Esse aí, ó. E agora ele só se entregou, na verdade, porque ele tem um sonho, apesar de tudo, de rever os três filhos que ele teve com a mulher, que ele matou asfixiada. É o drama, né? É o drama da vida do brasileiro, Deus me liga. Vamos lá, a partir de agora vamos lá, interage comigo, manda sua mensagem de texto aí. Vamos lá, é o balanço geral no ar. Você vai ver daqui a pouco, teve uma história curiosa aí, que o Vitor Cardoso estava me falando. Parece que o cara estava meio doidão, não sabe se é feito de droga ou se é algo, e começou a mostrar o badalo aí no meio da rua, tal. Aí foi lá, incomodou a mulher, a mulher não gostou, acabou sendo preso. Mas o cara totalmente pirado também, né? Não estava legal, ele não estava legal. Dá-lhe um cacete que ele vê se não fica legal, né? Você é vergonhão? Cola o brinco, ué. Ah, certo, o platinadinho dele fica, chama, beleza, acabou. Resolveu o caso, ué. É, louco caramba. É, louco caramba. É, louco caramba. É, louco caramba.